E aí galera, aqui é o Leo, e hoje é dia de conferir os novos itens da semana. Bora aí conferir se vale a pena investir em Opalas? Bom, antes de mostrar aí os outros itens, eu quero mostrar pra vocês esse arco aí que eu acabei de pegar lá no Reda, né? E tem mais itens também aí que pode ser interessante pra vocês, tá? Vocês devem estar achando estranho esse traje meu aí, né? Mas galera, o que tá acontecendo é que esse traje aí é o traje da DLC, né? A saga esquecida. Porém, tá dando bug, tô vendo muitas pessoas reclamarem de bug, né? O meu mesmo aqui, ó, eu peguei o traje completo, né? Mas o tosso sumiu, não aparece de jeito nenhum, ó. Aí, é o manto de aul da morte, né? Aí o tosso não aparece. Já fiz de tudo aqui que vocês pensarem. E não aparece de maneira alguma, isso já tá faltando dele, ó, pra completar aqui. Fica muito estranho assim, né? Mas fazer o quê? É o único recurso? Eu estou tentando, né, ver se tem alguma forma aí pra recuperar esse tosso. Ou se não, só vai depender aí da Ubisoft mesmo, né? Pra poder lançar um patch aí de correção. Pra trazer de volta aí o restante da armadura, né? Tá complicado, viu? Bom, e o arco, né? Na verdade, que eu peguei aqui no header é esse aqui, ó. Eu até procurei aí pra mim saber se esse arco faz parte aí de algum conjunto de traje, mas não. É um arco aí, é individual, né? O nome dele é presente do sol. É um arco leve divino. Ele tá indivino porque, né? Com meus trajes e minha armadura, tá? É... Os demais também iriam ficar, né? De equipamento. O seu valor de ataque aí é 101. Dispara na cabeça 58. E a vantagem é aumentar dano à distância ao mirar enquanto anda. Aí tem essa vantagem aí que eu achei legal pra mim, né? Tem mais três passos aqui de ruas vazios. E seu valor médio aí, se eu não engano, tá aí... É... 120 opalos, tá? 120 opalos aí. Vou mostrar ele aqui assim pra vocês. Então esse aqui é o arco, né? Já tá na aparência final aí. Confissionado por Brock, esse arco dourado é capaz de esperar flechas tão brilhantes quanto os raios de sol. Bom, acho que 15 mais 15 de dano à distância. Então, acho que é o arco aí que vale a pena pegar, viu? Bom, agora vamos dar uma olhada na loja que tem mais itens pra mim mostrar pra vocês aí. Inicialmente aqui nós temos aqui a montareia de nome Hellrest. Montareia com aparência macabra a rumo de que deixa a pestilência e morte por onde passa. Seu custo aí é 120 opalos, tá? E tá na seleção diária. Então daqui 21 horas, 46 minutos, ela vai expirar, tá bom? Então fique esperto aí. Aqui nós temos aqui as calças de cavaleiro sagrado caídas. Valor armadura 49, peso 11. A vantagem aumenta a armadura quando equipado. Você está banhado em luz sagrada reduzindo o dano recebido em 15%. Vai ser espaço de rumo vazio e seu valor aí sem opalos, né? Temos aqui também a skin pro cor de nome Fênix. Ao redor da fogueira à noite, antigos guerreiros dizem que esta ave mítica tem séculos de existência. E alguns até dizem que o segredo da imortalidade mora em suas penas flamejantes. Seu custo 150 opalos. Temos aqui o elmo de lobisomem, né? É o elmo que aparece sempre aqui. Seu valor armadura 47, peso 11. A vantagem aumenta a velocidade durante o dia e ataque à noite. Aumenta adicional de dano furtivo durante o dia e vida à noite. A vantagem é essa aí, né? Mais 3 espaços de rumo vazio e seu custo 120 opalos. Aqui é o arco que eu mostrei pra vocês aí no início, né? De nome aí presente do sol. Seu valor médio aí, se não me engano, é 120 opalos, tá? Pra você adquirir esse arco leve aí. Aqui nós temos o acrostol de Jormungant, que é um item diverso, no valor de 35 opalos. E por último, a tatuagem de nome Nilf Rai, no valor de 35 opalos, tá? Bom, eu acho que pra mim valeria mais a pena aí, né? O arco e essa montaria, viu? Na minha opinião, né? E essa montaria faz parte aqui, ó... De um pacote específico, quero mostrar pra vocês aqui. Pra vocês avaliarem se vocês vão pegar ou não essa montaria. Eu ainda estou pensando se eu vou pegar ou não, viu? Ou se eu espero aí, né? Trocar o item ali. E aí? Faço parte desse pacote, ó... O pacote Draugr. A montaria tá aqui. E o valor aí, ó... Do pacote é 2.000 relics. Se você achar que vale a pena, então compensa você pegar essa montaria aqui, né? Bem diferente aí. Eu não curti muito. Bom, opina aí, galera. O que vocês acham? Eu pego essa montaria ou não? O que eu espere? Deixa aí os seus comentários aí, tá bom? Estou pensando aí se eu vou investir aqui em Opalos nesse... Nesse cavalo aí. Bom, meus amigos. Então o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.